Eu sou Valci Barreto do bikebook.com.br e do muraldebugarim.com.br Nós estamos fazendo um passeio aqui pelas ruas de Salvador no Jabuti Esvagaroso Temos uma paradinha aqui na frente da oficina de Roberto Roberto é um espanhol que fabrica bicicletas de vários tipos, arranja, ele modifica Ele faz a chamada customização de bicicleta Nós não temos aqui uma boa iluminação, mas está em um bom estoque Ele já pedalou por todo esse país, sai daqui de bicicleta, vai para Aracaju, vai para Vitória da Conquista E uma das mais entusiastas, visitantes e clientes é a nossa amiga Helena E faz milagre aqui, né Helena? Diga aí Helena o que é que o Roberto já fez aí com a sua bicicleta Ele é fantástico, minha bicicleta fez assim um pezinho, ninguém colocava um pezinho, mas Roberto colocou Está vendo você aí? Essas bicicletas reclináveis também, que é a que ele gosta de pedalar Ele fabrica. E agora onde é que fica Roberto? Roberto fica aqui na frente da Galeria Sona, Sete Portas É na rua de Jaumadutra, em frente ao Shopping Sete Portas, próximo à Tribuna da Bahia E aqui está a loja dele A de Jaumadutra, como toda a Salvador, tem um problema sério de número Você vê que tem um número aqui, 315 e ao lado é o 74 Então do lado do 315 e 74, 315 e 74, está a oficina de Roberto É uma oficina simples, mas é um cara extremamente talentoso Aqui você está vendo essa placa aí, Santo Agostinho Matatú Então é quase ao lado dessa entrada aí que vocês estão vendo E aqui mais um recadinho para o deputado Marcelo Guimarães Filho, aqui nós temos 1, 2, 3, 3, nós temos 3 espaços aqui para veículos Não há um espaço sequer para o pedestre, os passeios são apertados E não há um espaço sequer para bicicletas e motos Então as pessoas têm que se virar como podem Agora, no entanto, tem pistas para cá Nós temos que fazer uma cidade onde as pessoas possam andar a pé Andar de carro e andar também de bicicleta e motocicleta Então está aí tudo engarrafado Tem gente que com certeza está vindo aí de 500 metros Para fazer a feira aqui nas sete portas E que poderia vir a pé ou de bicicleta Aí vem todo mundo de carro Enche a rua de poluição, de pneu, de ferro E às vezes transportando uma pessoa só Então, deputado Marcelo Guimarães Seu projeto de lei deve ser modificado Ou pelo menos desmanche esse e faça outro Qual é o próximo projeto que a gente sugere? Que essas ruas, em vez de três pistas apertadas para carro Tenham uma ou duas para carro e outra para moto e bicicleta Dá para conviver tranquilamente desde que as pessoas sejam civilizadas E é isso que o deputado tem que fazer É uma grande campanha nacional em favor da educação no trânsito Porque quem mata é o carro, o motorista de carro Não é o motociclista O motociclista se suicida É ruim também Mas é menos pior do que um carro que mata cinco, seis, dez pessoas de uma vez só Como a gente todo dia está vendo Dentro, nos jornais, na TV, em tudo que é noticiário Então um bom dia aqui ao bikebook.com.br Muraldebulgarim.com.br Está aqui um ciclista chegando apertadamente para a nossa oficina de bicicleta Do Roberto Nadejalma Dutra Então venha consertar aqui, nossos anúncios são gratuitos Um bom dia, bikebook.com.br Muraldebulgarim.com.br E aqui está o Roberto, figura querida, espanhol E que anda nessas bicicletas reclináveis E tem mais, ele acorda e diz assim Eu vou agora em Aracaju Quantas vezes você já foi em Aracaju, Roberto? Inclusive de noite, né? Noite, noite Noite, dia, com chuva, com tudo Calor, frio Roberto, é o seguinte Você abrir no muraldebulgarim.com Bikebook.com.br Você vai ver que sua oficina é uma das mais cantadas pelo ciclista baiano Então bom dia para você, Roberto Bom trabalho, a Helena já resolveu o problema dela aqui E Itana também